Você vai falar a verdade, nada mais que a verdade e somente a verdade? Bom, qual é a verdade? A verdade é que eu estou reaproveitando o vídeo que eu fiz sobre a resenha do Fiber Premium e tô gravando outro. Pode perceber, é o mesmo cabelo, a mesma roupa e pensa coisa boa. Não vai ter demorado tanto pra vocês verem um vídeo novo aqui no canal, né? Porque vai saber quando eu vou ter condição de gravar de novo. Então bora pro vídeo que eu tenho tema novo pra compartilhar com vocês. Bora lá? Eu sou a Monique e dessa vez eu falo pra vocês como é que eu reintroduzi as fibras na minha dieta. Finalmente! Glória ao Pai! Aleluia! Eu reintroduzi as fibras no meu canal. No meu canal não! Na minha dieta. E eu quero dizer pra vocês como é que foi o meu caminho das pedras. Porque eu já até falei, né? Do Fiber Fork. Eu queria reintroduzir as fibras. Eu não conseguia. E não sei o que, não sei o que lá. Mas eu acho que eu não falei pra vocês qual foi o caminho das pedras. Então tô aqui pra compartilhar com vocês esse tema que eu acho até importante. Pra quem ainda não conseguiu chegar lá. Sair desse barco furado aí. Então na sua vida. Então a primeira coisa que eu fiz foi cuidar do emocional. Realmente o emocional faz toda a diferença. Porque eu percebo que raiva, tristeza e até felicidade demais afeta a saúde, o bem-estar do intestino. Então assim, eu tenho diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então é fácil pro meu intestino soltar. Então eu também tenho intestino pra soltar. Não tenho intestino pra constipar. Então ele solta. Eu percebi que até raiva de ter perdido o ônibus. Fazia o meu intestino soltar. E assim, isso afeta o meu intestino. Então eu percebo que eu tenho que cuidar de tudo isso. Tudo isso. Pro meu intestino ficar bem. E ele aceitar os alimentos. Porque assim, às vezes a gente consome alimentos, né? Então a minha dieta às vezes era restrita e tal. E não era a minha dieta exatamente. Era o meu emocional daquele momento. Eu não digo assim daquele dia. Mas o meu emocional da semana, da quinzena, o estresse. Tudo que acontece no dia, sabe? Seja bom, seja ruim, soma no intestino. Então a minha dieta era limitada por causa do meu emocional. Então assim, cuidar do emocional fez uma diferença gritante. Na minha dieta, né? Ter pessoas boas ao seu lado. Pessoas que agregam. Pessoas que te trazem felicidade. No seu dia a dia, uma pessoa que tá preocupada com você. Pessoas de bem. E pessoas que você se sente bem do lado. Ajuda e muito nisso. Então eu agradeço as pessoas que fazem bem pra mim. Tipo, existem as pessoas que fazem bem. Mas também a gente é responsável por cuidar. Eu percebo que eu tenho algumas ansiedades meio descontroladas. Então assim, eu li num livro. E isso me ajudou bastante sobre a ansiedade dos pensamentos. Que é falar assim, o que de pior pode acontecer? Quando eu tô muito ansiosa do pensamento acelerado. Das coisas... Sabe quando a gente dá por nós. E vê que o pensamento tá lá na frente. Então assim, o mundo já acabou no pensamento. E você ainda tá aqui com o mundo acontecendo. O que de pior pode acontecer? Quando eu comecei a pensar isso. O cérebro começou a dar uma freada. E o emocional começou a dar uma freada. Então a partir daí, consegui meio que controlar as emoções, sabe? Descontroladas. Outra coisa, eu não aceitei muitos não. Que eu ouvia como resposta por aí. Tipo assim, eu já cheguei a ir no nutricionista. Que ele falou assim, pra mim, a sua dieta vai ser essa. Vai ser batata, chuchu, madioquinha. Carboidrato, proteína. Se o seu corpo aceita tapioca e pão francês. Então é pão francês e tapioca que você vai comer. E as fibras, né? Como é que fica? Não. Eu vou reintroduzir as fibras. A minha curiosidade, como sempre, me levou muito além. Porque assim, como eu falei pra vocês. Eu conheci a biomassa da banana verde quando saiu no Globo Repórter, mano. Sei lá quantos mil anos atrás. Mas eu lembrava dele. E aí eu falei assim, deixa eu tentar. E até hoje, mesmo quando eu bato o leite com a biomassa pura no leite. O meu intestino, ele aceita, ele tolera, sabe? Ele não acha ruim que é uma fibra batida no leite que vai, sabe? Não, ele aceita. Então assim, a biomassa da banana verde é uma mão na roda que eu trouxe do meu passado pro meu presente. Só faz bem pra mim. Então eu até compartilho com vocês. Dessa minha experiência. Porque tem muita gente que não sabe, que não conhece e tal. A terceira dica, que é eu reintroduzi os alimentos aos poucos. Então assim, eu costumava consumir maçã com 20% da casca dela. Então eu descascava, deixava 80% da casca fora e deixava uns 20%, sabe? E aí tinha dia que eu colocava 20, deixava 20, tinha dia que eu deixava 10. Tinha dia que eu deixava 50. Tinha dia que eu não deixava nada, sabe? Nada muito regular na minha dieta. Tudo assim, um pouquinho hoje, muita manhã, nada e tal. Pro intestino, sabe? E aos poucos. E assim, eu queria comer banana. Só que eu tentava comer a banana na Niki e soltava. A banana na prato e soltava. Então eu descobri que a banana maçã prendia. Então comecei a comer a banana maçã. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Sempre assim, depois do almoço. A outra coisa, uma nutricionista, milagrosamente, me falou assim, Monique, deixa a quinoa de molho 8 horas e quando você for fazer o arroz no dia seguinte, você cozinha a quinoa no arroz. E a partir daí, a minha família aderiu, abraçou a causa. Então a gente também coloca a quinoa no arroz. Então a terceira ou quarta dica já, acho que é a terceira, sei lá, a quarta. Eu observei e respeitei muito os limites do meu corpo. Então eu acho que isso é uma dica muito boa pra vocês. Vocês têm que observar muito como o seu corpo é no dia a dia, sabe? Então assim, eu fui percebendo isso. Aí eu percebi que até o almoçar, ele é intolerante. Mas depois do almoço, lá pelas 3 horas da tarde, 4, ele começa a ficar mais pacífico, mais tolerante e tal, né? Bem por isso, foi um dos motivos que fez eu gravar a resenha do Fiber Premium, se eu não tô enganada, da Growth. Agora, 10, 11 horas da noite. Por quê? Porque é mais ou menos o horário que o meu intestino aceita eu tomar uma vitamina. E tem a questão da quantidade, por exemplo. Eu posso, por exemplo, tomar a vitamina, que nem eu falei pra vocês no vídeo do Fiber Premium. A quantidade do Fiber Premium que o meu corpo aceita é uma colher dosadora. Se eu vou fazer uma vitamina de banana, eu não coloco a banana inteira. Eu coloco metade da banana e ainda eu prefiro a banana maçã, porque eu sei que ela prende. O abacate, como vocês foram ver, eu coloquei umas 3 colheradas, mas eu bati muito. E isso também é muito importante. Eu bati muito, eu não deixei nenhum pedacinho residual do abacate, porque é esses pedacinhos que o meu intestino faz ele trabalhar mais rápido, sabe? Então, eu respeito muito isso. Outra coisa, eu dou preferência pra alimentos mais verdes, porque eles são mais rançosos, mas eles têm menos carboidrato, né, desenvolvido ali. Então, o intestino aceita, sabe? Então, assim, aquele abacate tava meio verde. A banana, quando eu ponho, ela também tá meio verde, sabe? Deve ser, deve ter alguma coisa, deve ter algum segredo aí que eu também descobri por acaso. Mas eu descobri por acaso que alimentos mais verdes, quando eu quero fazer vitamina, ajudam. Mas tem outro segredo aí, que é comer e sair andando. O meu corpo não tolera. E eu percebi isso assim, na prática também. Eu tenho que comer e ficar descansando, quietinha, sentada num canto, sem fazer bagunça. Aí, o meu corpo digere o alimento no tempo dele e assim, dá. Quando ele digerir, eu posso sair andando e vai dar certo. E o que mais? Ah, beber água, que é outro segredo da fibra, né? Vocês sabem? Então, o que eu faço? Eu espero o meu corpo digerir o alimento. Tipo assim, eu comi, eu bebi a vitamina. Agora, depois de uma meia hora, que eu tô bebendo água. Aí, eu posso beber água. Aí, eu bebo assim, uns dois copos de água, pra meio que diluir a fibra. E aí, tudo certo. Porque não adianta você consumir fibra e não beber água. Então, assim, é uma tática que precisa usar. Na verdade, não é um segredo. É uma tática. Você consome a fibra. Não vá beber água na sequência, que se você tiver intestino acelerado, um abraço. Outra coisa, eu não faço festa com fibra quando eu consumo. Por exemplo, se eu hoje comi fibra tipo granola. E se nesse dia eu consumir a fruta com a granola, eu não vou inventar de tomar a vitamina com fiber premium e tal no mesmo dia. Se hoje eu consumo a granola, eu só vou tomar a vitamina amanhã. Aí, se amanhã eu querer tomar a vitamina, eu não como a granola. E outra coisa que eu fico aqui deitada. É muito complicado, porque, por exemplo, assim que eu consumo esses alimentos que são delicados na minha dieta, né? Não deixa de ser delicado. Tanto isso quanto o almoço, que é um alimento pesado, arroz e feijão, a carne, não sei o quê. Eu tenho que desabutuar o meu sutiã. Pra evitar que ele fique apertando a boca do meu estômago aqui. Porque, olha, não me pergunte por quê. O meu abdômen fica todo sensível. Quando eu tô comendo ou quando eu tô digerindo o alimento, sabe? Ou um alimento pesado, que nem a comida, ou um alimento com fibra, né? Que nem uma vitamina. Sei lá o que acontece, mas a parte do meu abdômen meio que irrita e solta. Solta tudo. Tudo que eu fico no dia. Então, assim, eu percebo que observar o corpo é o segredo da coisa. Então, assim, fica quietinho aqui. Descansar, desabutuar o sutiã e tal. Eram essas as 5, 6 dicas que eu tinha pra trazer pra vocês sobre as fibras. Muito obrigada por me acompanhar até agora, por me seguir. E até a próxima.